O ano mal começou e muita gente já está comprando o material escolar. E detalhe, os preços estão até 22% mais caros. Já que não tem como escapar mesmo, muitos pais aproveitam esse início de ano para comprar o material escolar. O Gabriel foi junto, mas pôde escolher apenas alguns itens. A borracha e o apontador. Mãe, meu apontador! Mochila e estojo, os itens mais caros, ficaram de fora por enquanto. A Luciana calcula que este ano vai gastar cerca de 500 reais só com o material escolar do filho. Isso porque tem algumas táticas próprias de economia. A criança e a escola fazem muitas exigências. Então a gente tem que ter o controle da situação, né? Diminuir um pouco, porque todo ano sobra material dos meus filhos. Sobra dois, três cadernos, lápis de cor, folha de suíte. A escola manda de volta. Então eu sempre vou reduzindo da minha parte. E essa exigência que a criança faz, eu não faço toda a vontade, né? Que tem que criar com o pé no chão desde pequeno, né? E os pais têm mesmo que preparar o bolso. Porque inevitavelmente a lista do material escolar este ano vai ficar mais cara. Por causa da substituição tributária. Os produtos chegaram com aumento de 18% a 22%. A gente conseguiu uma negociação boa pelo volume de compras, mas é inevitável. A carga tributária foi muito grande e o cliente vai sentir, infelizmente, um pouco disso. Esse casal estava comprando material para duas filhas. Uma de cinco e outra de um ano e meio. Eles confessam, não chegaram a se preparar para a despesa extra. Mas encontraram um jeito de não gastar a mais. Tem que não trazer para elas não escolherem e aí aproveita, por exemplo, a mochilinha que seria caro também e dá para aproveitar que não tem um desgaste tão grande, né? É porque é mesmo difícil resistir à insistência deles. E novidade é o que não falta. Desde cadernos em homenagem aos 80 anos de Londrina, com pontos conhecidos como catedral e autódromo aos personagens. Barbie, Homem-Aranha e Homem de Ferro continuam em alta e dividem a preferência com Minions, Monster High e Pepa. Diferença que aparece no preço. O caderno comum custa R$ 1,79. O de personagem, R$ 4,99. A mochila simples, R$ 32. Já essa outra, R$ 419. O lançamento da Barbie, que vem com a chamada varinha mágica, sai por R$ 309. Pois é, se dependesse da Laís, o material seria todo rosa. Eu gosto da Barbie porque ela é uma boa amiga para ser. A mãe calcula que vai gastar uns R$ 350 com o material, sem contar os livros e admite. É difícil não ceder aos gostos da filha. As crianças já têm os personagens preferidos deles e a gente acaba fazendo gosto porque chega na escola e todo mundo tem. E você acaba ficando com pena de não dar também o que eles querem. E você acaba ficando com pena de não. E aí